Olá, meus amigos! Eu sou o professor Rafael Tonassi, advogado, escritor, professor do GRAM OAB e vou dar mais uma dica para vocês. Hoje a nossa dica vai ser sobre descontos salariais. Isso mesmo. O empregador, ele pode promover descontos no seu salário? Você pode receber seu salário e vir faltando uma parte? Pode, de forma excepcional. Isso já foi cobrado na minha prova, professor? Sim, já foi cobrado na sua prova. E qual o artigo da CLT que eu precisava conhecer para acertar essa questão, professor? Você precisava conhecer o artigo 462, parágrafo 1º. 462, parágrafo 1º. O que ele diz, professor? Ele diz que como regra geral, o empregador não pode promover descontos no salário do empregado. Porque salário tem natureza alimentar. Mas existem exceções. Uma é muito famosa e tradicional, todo mundo já ouviu falar, que não envolve muito a nossa matéria, mas é um desconto lícito. Que é um desconto previsto em lei, a pensão alimentícia. Descontos previstos em lei, aí não tem nem o que discutir. Porque eu estou protegendo o salário do cara porque é alimento. E você vai deixar alguém com fome porque a pensão também é alimentar. Então, a própria legislação autoriza você descontar a pensão alimentícia. Você tem recolhimento previdenciário, que também é um desconto previsto em lei, porque você é segurado obrigatório do INSS. Professor, mas fora os descontos previstos em lei, o empregador pode direto promover um desconto no meu salário? Dependendo, sim. Se eu causar um prejuízo à empresa, se eu quebrar alguma coisa, se eu pegar o iPhone que o empregador deixou emprestado comigo e jogar na parede, quando eu quebro um telefone, quando eu bato com o carro da empresa, o empregador, ele pode descontar o prejuízo que eu causei? Depende do enunciado da questão. Se a questão falar que o prejuízo foi causado por dolo, você não acessa de fúria porque a sua namorada falou que ia dormir, mas hoje, ao acordar, você descobriu que ela foi pra uma boate com a amiga. A amiga idiota postou a foto e marcou ela. Você viu a foto, ela lá, abraçada com os caras sem camisa, fazendo um biquinho, e aí você pegou o iPhone da empresa e jogou o iPhone na parede. Pegou o iPhone e jogou na parede. Quebrando um patrimônio da empresa dolosamente. Prejuízo causado por dolo, o empregador pode descontar? Pode. E se o prejuízo foi por culpa? Você não jogou o iPhone na parede. O iPhone escorregou da sua mão e caiu no chão. Aí é um prejuízo por culpa, é diferente. Prejuízo por dolo, sempre posso descontar. Prejuízo por culpa, somente se houver previsão legal, artigo 462 para o primeiro. Então, quando o iPhone cai da sua mão, eu só posso descontar se tiver previsão legal, 462 para o primeiro. Se tiver previsão contratual, tá? Se tiver cláusula no contrato autorizando. Quando você joga o iPhone na parede, eu posso descontar de qualquer jeito. Lembrando que o máximo que você pode descontar de um empregado na rescisão contratual dele é uma remuneração dele, tá? Artigo 477, parágrafo 5º da CLT. Mesmo que ele tenha causado um prejuízo muito grande, o máximo que você pode descontar é um salário dele 477, parágrafo 5º. E aqui eu preciso lembrar, prejuízos oriundos de dolo, posso descontar automaticamente. Prejuízo por culpa, só posso descontar se tiver previsão no contrato. Você precisava conhecer o artigo 462, parágrafo 1º. Ok? Se gostou dessa dica, siga as nossas redes sociais, compartilhe com os seus amigos, acompanhe nossas dicas exclusivas para você e venha conosco no maior preparatório da OAB do Brasil, que é o Grão OAB. Vamos estar de mãos dadas com vocês até a sua aprovação. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a nossa próxima dica.